Durante o período de cerca sanitário no confinamento obrigatório, a Eletricidade Timor-Leste EP, a Rala Inspecção da Cliente Hiraknebe, dada a ilegal, também o contador Fonla Iha, mas também a Eletricidade Timor-Leste EP, já no inona atorativa a equipa de inspecção Ida, até o Tama Sai Uma, o de Controla Consumidor Siranebe, dada a ilegal. A Eletricidade Timor-Leste EP planeia o Iha, e o contador da Eletricidade Rihumbal Nouros em Lima, Iha Tinané. A Eletricidade Timor-Leste EP, contador da Eletricidade Rihumbal Nouros em Lima, e a Eletricidade Timor-Leste EP ato Sousa, dada a ilegal, processo tender de Saum, Almeida dos Santos Ferre Suárez, Zémen.